Bom, eu começo por dizer que, olhando para o programa deste encontro, estranho é porque é que a minha proposta foi aceita, porque eu na realidade não venho falar aqui da Wikipédia, venho falar do IKIS de uma forma mais geral e o IKIS na área específica que me interessa, que é o IKIS na educação e muito especificamente numa discussão que nós temos tido no âmbito deste projeto do IKIS, que eu já passo a explicar, de qual deve ser a abordagem no ensino superior, estou a falar, sinceramente, no ensino superior, de como é que nós devemos fornecer serviços do IKIS da própria instituição e que não passam exatamente pela utilização da Wikipédia, embora se calhar também exista algum espaço para colaborar a esse nível. De uma forma muito geral, os objetivos principais do projeto do IKIS passam por promover a utilização da Web 2.0, das ferramentas da Web 2.0 no contexto do ensino superior, criar uma cultura de abertura que não existe, nós nas instituições do ensino superior ainda temos uma lógica de ser tudo muito fechado, tudo dentro dos sistemas dos LMS, dos Moodle, dos Blackboards, em que o acesso à informação, a participação está vedada a um grupo muito limitado de pessoas e nós, com o projeto SAP Campos, pretendemos dar ferramentas às instituições de ensino superior para que passem a utilizar estes serviços da Web 2.0 e eles próprios organizados e pensados para uma utilização otimizada no contexto da aprendizagem. O PLA que aparece ali é um chavão do Personal Learning Environment, tem a ver com fornecer um espaço de aprendizagem pessoal, ou permitir que as pessoas construam um espaço de aprendizagem pessoal, que é uma área que nós também dedicamos muito trabalho, mas que na prática não tem muito a ver com o que eu vou falar aqui, por isso vou deixar as questões dos PLAs um bocadinho ao lado, assim como as outras questões dos objetivos do SAP Campos. O que é que nós encontramos quando chegamos à instituição com um projeto deste tipo? A cultura que existe é uma cultura muito baseada em práticas de controle de supervisão, quando nós pensamos, por exemplo, num site, eu falo do site da Universidade de Aveiro, tudo que está lá passa por uma série de níveis de decisão, até que alguma informação seja publicada no site da Universidade. E tudo muito baseado nesta lógica de hierarquias que vão chocar muito com a cultura, se calhar que nós estamos hoje muito aqui a falar, das wikis e dos blogs, e se nós olharmos para o público que hoje em dia entra para a Universidade, quais são as expectativas do ponto de vista tecnológico das pessoas que entram para a Universidade, há um choque muito grande entre esta cultura que as pessoas trazem de fora, uma cultura muito aberta, e esta cultura muito fechada e muito baseada em hierarquias da instituição. E, obviamente, isto não é uma questão só das instituições de ensino superior. Todas as instituições, por natureza, têm alguma resistência à mudança, têm uma inércia natural que muitas vezes leva a que estas tecnologias, quando chegam às instituições, já estamos na web, vamos chamar-lhe a web livre, já vai noutras experiências, noutras coisas que estão a surgir. Nós, no SAP Camus, o SAP Camus é um projeto desenvolvido em Aveiro, na Universidade de Aveiro, financiado e suportado pelo SAP. O que é que nós estamos a construir? Estamos a construir uma plataforma, que é uma plataforma que, no seu core, tem uma série de serviços do Web 2.0, e os serviços que nós estamos a utilizar, por exemplo, é a plataforma de partilha de vídeos do SAP, é uma instância à parte, mas é o mesmo mecanismo que nós estamos a utilizar, os blogs, as fotos, e o wiki é a questão que está ali para discutir a seguir, o que é que nós vamos integrar naquele core de serviços do SAP Camus. Se vamos fornecer um serviço do wiki, ou se vamos fornecer uma wiki para a instituição que estiver a usar o SAP Camus. Como é que nós tentamos promover aquelas ideias de abertura e de retirar algum do controle que é habitual nestas tecnologias que estão utilizadas nas instituições? As pessoas que são da instituição, que são as que aparecem ali do apurido, no serviço do SAP Camus têm privilégios totais para criar, para participar e para consumir informação. Quer dizer que, por exemplo, ao contrário do que é a plataforma de blogs atual da Universidade da Aveiro, em que para criar um blog é preciso pedir a alguém para o criar, e que se for um aluno tem que arranjar um professor que assina a responsabilidade daquele aluno ter um blog. No caso do SAP Camus, qualquer pessoa, desde que tenha um login da Universidade, e no caso da Universidade da Aveiro existe um mecanismo de um login descentralizado, qualquer pessoa pode chegar e utilizar livremente estes serviços do SAP Camus. Por outro lado, nós também, por defeito, o que é que acontece? Tudo que seja comentar, ou seja, participar nas discussões, está aberto para um público de fora da Universidade. As pessoas, por defeito, também podem consumir os conteúdos que estão a ser publicados nestas plataformas. Têm uma limitação que é não podem criar serviços. Ou seja, uma pessoa que não seja reconhecida pela Universidade da Aveiro ou também não pode ir criar um blog na plataforma da Universidade da Aveiro, ou também não vai poder editar na Wiki da Universidade da Aveiro. Algumas questões para nós são essenciais na construção da ideia do SAP Camus. Nós vemos as pessoas todas ao mesmo nível. Dentro do SAP Camus não há o conceito de um professor, ou de um aluno, ou de um investigador. Todas as pessoas entram e têm exatamente os mesmos privilégios na plataforma. Estas questões eu já falei. Por defeito, e aprovado pela Reitoria, nós conseguimos que todos os conteúdos que são produzidos têm uma licença de Creative Commons. Ou seja, as pessoas quando aceitam, quando se registram no SAP Camus, aceitam os termos de utilização de serviço definidos pela Universidade da Aveiro, em que atribui, por defeito, uma licença de Creative Commons a todos os conteúdos. E passando para a questão da Wiki, o Wiki foi o quarto serviço que nós lançámos. Nós começámos, na primeira versão, com blogs, com partilha de vídeos e partilha de fotografias. Nós começámos a analisar o que é que estava a acontecer a um nível global e o que é que estava a acontecer na instituição, quando nós olhámos para a utilização do Wiki na instituição. E tentámos fazer um esquema que foi ver desde a Wikipédia Global, ver a Wikipédia como um todo, as Wikipédias locais, e o que é que acontecia mais nesta ponta de carne. Devemos, por exemplo, que havia pessoas que tinham instalado a MediaWiki associada com site pessoal e estão a utilizar o motor da MediaWiki apenas como um repositório pessoal de informação e muito uma utilização do Wiki baseadas em pequenos grupos de pessoas. Se nós fôssemos, ou se forem, à página do Wiki, de um serviço do Wiki que existe na Universidade, eu tirei de lá esta imagem ontem, ou há dois dias. Esta lista estende-se por um bocado mais de informação do Wiki que existem na Universidade. Mas o que acontece na Universidade é isto, é, por exemplo, se olharmos ali para o caso que eu acho paradigmático do doutoramento em multimeio de educação, o que está ali do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5, cada um é uma Wiki separada. E para nós, isto foi, e gostava de deixar a ressalva que é, no modelo atual do SAP Campus, é que exatamente aquele grupo de alunos de doutoramento em multimeio de educação são os alunos que estão a participar mais e melhor naquilo que nós estamos a fazer. Mas isto era praticamente à edição do ano passado. O que acontecia era esta ideia de muitos pequenos nichos de wikis, wikis que chegavam a ser de um grupo, de uma disciplina, acho que não há aqui nenhuma que vá muito mais do que a lógica de uma disciplina, ou de um pequeno grupo de investigação, que existem dentro, obviamente dentro da Universidade, e depois nós olhamos para isto e pensamos a Wiki para partilhar conhecimento, partilhar com quem? Quem é que vai descobrir o que é que existe dentro daquele grupo 3 do doutoramento em multimeio de educação? Como é que nós podemos pesquisar esta informação? Como é que eu, mesmo sendo da Universidade, posso perceber o que é que está a ser partilhado nestas wikis todas que estão por aqui espalhadas? E que mesmo se quisesse participar, eu diria que a numeradora maioria das palestras não as conheço todas, mas eu diria que quase todas são criadas com uma lógica de aprovar editores à partida. Ou seja, há um grupo, normalmente há um professor que manda para o serviço a dizer quero criar esta wiki com este nome, e são estas as pessoas que têm possibilidade de editar a informação desta wiki. Esta é a política atual das instituições, do caso da Universidade da Verde. Por acaso, até começou de uma forma ligeiramente diferente, ou até bastante diferente, esta é da minha responsabilidade, e foi criada, quando ainda não existia nenhum serviço de wiki na Universidade, e no âmbito de um mestrado multimédio de educação, eu decidi começar a utilizar todos os meus alunos. Então, não havia nada, eu trajei um servidor e instalei o meu wiki, e o que foi criado foi esta ideia de uma wiki para um mestrado, que começou na disciplina que era minha, mas que depois, por surpresa, para minha surpresa, por influência dos alunos, das disciplinas seguintes, porque neste caso, neste mestrado, as disciplinas eram sequenciais, começou a continuar a ser utilizado, ou seja, os alunos começaram a exigir, a professores que nem sequer conheciam, nem faziam ideia de como é que isto se utilizava, começaram a exigir que fossem utilizado, e que mesmo a própria escrita de relatórios, que utilizassem a wiki como uma forma de partilhar essa informação. Bom, e a nossa grande questão foi tentar perceber porque é que existe esta lógica de wikis tão dispersas numa instituição, e isto é uma opinião pessoal, não tenho nenhum tipo de dado científico que possa recorrer para valutar o que estou aqui a dizer, mas, do que eu vou ouvindo, existem meditações muito graves do ponto de vista da pesquisa da informação, obviamente, é caótico saber o que é que está ali dentro, dentro daquelas wikis todas. Do ponto de vista da visibilidade, é muito complexo, eu diria que é muito complexo, alguém saber que existe um serviço de wikis da Universidade e que consiga chegar àquela página que ali está. Não é nada simples, e se quiserem depois fazer a experiência, irem ao www.a.pt e tentarem encontrar esta informação, não é nada simples quanto mais chegar à informação que está dentro de cada uma das wikis que existem ali. E depois perceber se isto realmente, do ponto de vista de partilhar de conhecimento, está a servir alguma coisa. Acho que devemos ser críticos e perceber isto está a ser um grupo aqui. Isto está a ser um grupo para fazer um trabalho no âmbito de uma disciplina, mas depois está a servir para mais alguma coisa do ponto de vista de partilhar de conhecimento. Eu tenho sérias dúvidas claramente a isso. Motivações. Eu acho que as motivações para as pessoas aderirem a este modelo destas pequenas wikis é essencialmente uma questão de controle, que tem muito a ver com aquelas práticas que estava a falar há bocadinho, das práticas que existem nas instituições de ensino, em que as pessoas sentem uma necessidade de controlar todo o processo, controlar quem pode editar, controlar, de preferência, quem é que pode ver. E depois um outro, que aí eu acho que já temos que ter cuidado, que é uma questão de identidade. As pessoas sentem-se confortáveis em criar uma wiki com o nome de uma disciplina e poderem utilizar aquele URL para dizer isto é da minha disciplina. A questão da identidade de algo que eu estou a fazer ou que eu estou a criar com os meus alunos. E andando para estas questões todas, nós decidimos, acho que o meu discurso já foi levante um bocadinho para perceber qual é que é uma posição no meio desta questão, de olhar para o saco de campos como fornecendo apenas uma wiki para a instituição toda. E essa wiki situar-se naquela linha que eu tinha ali a pedido, situar-se ali num espaço que existe entre wikis de grupos relativamente pequenos, até termos uma wiki de uma instituição, já com alguma dimensão, que situaria alguns ali naquele espaço do tempo.